Pessoal, vamos ter um ao vivo agora, participação de Natália Carvalho, porque março é o mês das comemorações da Batalha do Gene Papo, um marco histórico na luta pela independência do Piauí e do Brasil. E para celebrar esse momento, está acontecendo durante este mês uma exposição chamada A Batalha do Gene Papo, lá no Teresina Shopping. Mas quem traz mais detalhes, mostra a movimentação e também já mostra um pouquinho dessas obras, é a nossa repórter. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, nossa audiência de casa, encerrando a sexta-feira com essas 38 obras belíssimas. Eu já estava tietando aqui, uma mais linda do que a outra e, como você disse, trazem esse marco histórico da história da independência do Brasil. Essas obras são resultado de um concurso realizado pelo Conselho Estadual de Cultura e trazem justamente esse olhar técnico, refinado dos nossos artistas locais e a criatividade que tem de sobra. Aqui, ao meu lado esquerdo, agora, nesse momento, a gente conversa com ele, o Pádua, artista plástico que levou o primeiro lugar nesse concurso. A obra dele, inclusive, está aqui atrás da gente. Fizemos imagens para você aí de casa ver de forma mais detalhada. Pádua, eu queria saber como é que foi esse processo criativo, o que significa para você receber esse título de representar uma das batalhas mais importantes da nossa história. Meu, boa noite. Eu quero só fazer um registro da importância do que foi a Batalha do Genipapo para consolidar, para unificar a independência do país. A outra coisa que eu quero dizer, esses registros iconográficos daqui, eles são belos, são lindos, devem chegar ao público, devem conhecer, devem participar. Com relação à minha participação, eu quero dizer que fiquei feliz, satisfeito, fiquei honroso, porque foi um momento muito bonito do Conselho de Cultura. O meu embasamento da obra em si foi muito em cima dos estudos que eu fiz, do pessoal de livros, que publicaram o livro. Se você olhar para onde eu cheguei aqui, eu tive o cuidado de ver como está, de ver não, de ler o que aconteceu lá nos registros, nos anais dos historiadores. A hora que foi de nove até as três da tarde, aqui o Rio Genipapo, que deu nome à obra, também tinha que existir. O material bélico do próprio FIDI é bem superior, você vê que morreram mais de 250 pessoas daqui do Piauí, Ceará e Maranhão. E a tropa do FIDI é, foi no máximo 20%, foi 10%. Mas uma coisa eu tenho que dizer, o FIDI é ganhou a batalha, mas perdeu, digamos assim, no político estratégico. Tantão que ele foi derrotado, depois foi embora para Portugal. Perfeito, e agora a gente está aqui com essa obra exposta, vamos conversar também com o JA, ao meu lado, do outro artista plástico, que também participa da exposição, está ali logo atrás da gente, tem imagem de casa para você ver detalhadamente. Jota, queria que você falasse dessa sua participação, você como artista, participar de um concurso como esse, como que te engrandece, que te agrega, e também fala um pouquinho do seu processo criativo. Olha, foi uma honra participar de um momento tão bonito, no sentido de que ficou para gerações futuras. trágico, morreram mais de 200 vaqueiros, lavradores, nessa batalha, e do outro lado, de soldados, apenas 20. Mas ficou isso aí para a história, essa bravura do piauiense, que mesmo descomunal, frente a um exército, que dizimou esses lavradores, esses vaqueiros, mas eles não baixaram a guarda, lutaram aí dia e noite para manter a questão da liberdade brasileira que estava em questão. Então, para mim foi uma honra participar desse momento. Eu e mais 37 artistas deixamos marcado aqui, utilizando tela, utilizando tinta, esse momento que serve como lembrança. Estão até querendo colocar essa data de 23 de março como um dia feriado aqui no Estado, para que as pessoas se lembrem desse dia de guerra, morte, mas também de bravura. E olha só, Jato, você também está lançando um livro aqui, né? Conta para a gente um pouquinho dessa sua obra, você que aí é colecionador também, né? Pronto! Aproveito aí, convido os seus telespectadores para, na próxima quarta-feira, de 18h às 21h, comparecer aqui no Espaço Cultural Teresina Shopping, onde eu estarei lançando Mestre Dezinho, Arte na Madeira, mais um personagem piauiense aqui. E eu coloco a vida do Mestre Dezinho em quadrinhos. Então, nessa revista de 72 páginas, eu conto a história do patrono da arte santeira aqui no Estado e estarei lançando aqui no Espaço Cultural Teresina Shopping, né? Faço um convite aos seus telespectadores. Perfeito! Obrigada, Pádua, também. Obrigada, J.A. Até o dia 31, pronto. O Pádua está relembrando aqui que até o dia 31, essas exposições, você aí de casa pode vir conferir aqui no Teresina Shopping. Tem muitos quadros para você acompanhar, a nossa história que precisa ser contada, recontada e, claro, traduzida nesse olhar sensível desses artistas. Volto com você aí no estúdio, Bia. Com toda certeza, obrigada, Natália. Agradeço também aos dois artistas, né? O Pádua, a J.A., que tiraram um tempinho para falar dessas criações. Eles estavam frisando, foram mais de 200 mortos e prisioneiros, foram mais de 500. Então, outro lado teve uma baixa bem inferior. Todos camponeses, então quem não tem a oportunidade ou não teve ainda de conhecer o monumento da Batalha do Genipapo em Campo Maior, pode ir até o Teresina Shopping, conferir, prestigiar também esses artistas que dão a vida pela arte, querem retratar a história para além dos livros, né? Ilustrar, fazer uma arte muito visual. Você pode levar a sua família, prestigiar e também aprender um pouco mais sobre a história aqui do Piauí. Quem puder ir ao monumento da Batalha do Genipapo, além do museu também, inclusive com armas, com vestimentas que foram usadas durante a batalha, ao fundo do monumento tem o cemitério, onde muitos desses guerreiros, desses camponeses que lutaram estão enterrados. Então, tem toda uma história mesmo, tem objetos e lá tem alguém que te guia e explica tudo. Muito bom a entrada franca, inclusive, para quem quer ir até lá.